Bora rapaze, mais um episódio do nosso Bronze é o Mestre. Você que é novo, tá chegando no canal por este vídeo, se inscreve, já deixa o seu like, que esta série está ficando muito boa, hein? Já tamo no ouro, ouro 2 ou 3, 2, não lembro mais, cara, tamo no ouro, tamo no ouro. P.T. passada fomos de sticks, agora, agora não, né? Sobrou jungle de novo, cara, então eu preciso começar a picar mais rápido, mano. Tô picando por último, o herói tá sobrando jungle só, eu não vou trollar, né, mano? Vamos deslojar, sabe que dá pra dar um invadizinho aqui? Hã? Hã? Será que dá? Será que dá? Será que dá? Ah, Mikau, o que você tá fazendo aí, Mikau? Já dá um invadizinho aqui, mas vamos pegar essa aqui, a abelhinha mesmo. Passeada, eu vou fazer uma build aqui diferente de Zóia. Vocês viram que no último vídeo de Zóia meu, eu coloquei pedaços de magia nela. Nesse aqui eu vou colocar a bota de velocidade de ataque, pra ver se vai dar bom. E aí, ao invés de eu usar o pedaço de magia, eu uso a bota como um ataque de speed pra... E aí, no lugar do pedaço de magia, eu uso um outro item. E aí, eu tô querendo pôr lâmina brilhante nela, vamos ver se vai dar bom. Você sabe que Zóia eu sempre fixei em ataque físico, ao invés de crítico, igual Sticks, por exemplo. Mas nela eu vou meter o lâmina brilhante, vamos ver se vai dar bom. Eu tô level 3, cara. Vou chegar lá embaixo com level 4 de boas, hein. A Zóia é muito divertido de jogar, cara. É muito fácil. Mano, é muito forte. Depois que ela teve o buff do sangramento, tá durando mais tempo, ela tá muito mais forte, cara. Pode não fazer diferença um segundo a mais, mas... Opa! Faz diferença demais, cara. Não vou fazer essa bota, tá? Vou fazer a bota de ataque speed, a bota tinha amarela lá. A bota tinha que fundir amarelo. Vou esperar, vou esperar ter o Moros descendo. Ih, ele foi pra cima. Acho que eu vou, acho que eu vou, acho que eu vou. Vou voltar aqui daqui já, ó. Vou voltar daqui já, ó. Ah, mano. Será que você flechou daqui? Porra, já ia chegar o Tano no maluco. Vou fazer esse tifãozinho aqui, men. Vamos ver se os caras seguem o Macau. É o Moros, não seguiu. Ah, o Urson tá seguindo. Oh, God, mate. Aí sim, Urson, é nóis. Boa. Ninguém pegou o buff ali, mano. Nem eu, inclusive. Deixa ali. Deixa lá. Ah, esse buff eu não lico muito, não. Vou fazer a botinha aqui, ó. Chique. Eu preciso mudar minhas builds lá, né? Ao invés de ficar mudando aqui toda hora, no decorrer do jogo. Preciso criar as builds certinhas, mas aí eu só vou comprando os itens. Dá pra roubar uma junglezinha aqui, hein? O sticks tá morto. Pô, no x1 eu ganho do sticks, cara. Azoia ganho do sticks no x1, hein? Vou pegar esse Mikau aí. Vou pegar esse Red primeiro. Olha como eu tô atacando muito mais rápido com essa bota, mano. Porra, é muito bom, cara. Não vai essa torre que eu sou, ó. Ó. Aí, aí, aí. Agora sim. Bora, bora, bora. Se o Mikauzão vim, vai detona ele. Pode ficar sossegado, bora. Aí, ó. Aí, ó. Dex Mikauzão, bora. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos, 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 vamos. Aê. Vou roubar os Minions dele, não. Deixa ele ir. É, levamos o pau e perdemos o bote. Eu não fui no bote nenhuma vez ainda, cara. Não sei como os caras não me xingaram. Deu Moros. Tem que tomar cuidado só com esse ganho aqui do Moros. E o Moros é o Moros, né, rapaziada? Vocês estão ligados. Levar essa torre também, hein? Ah, Sticks. Ah, eu vou pra cima, hein? Ah, não devia ter ido. Morri, morri, morri. Aceita. Morreu. Não adianta. O Moros é o Moros, né, cara? Aceita. A Tigre eu levo. A Tigre eu levo. Bora. Aí, morreu. Ó, o Sticks aqui também. Boa, morreu. Ó o outro Moros. Se vier, morre. Morre. Lógico que morre. Morre. Morre, pô. Pronto. Já estamos na frente em Kill também. E eu já estou muito forte. Eu tenho o costume de upar a 1 de todos os personagens, tá, rapaziada? Eu sei que a da Zóia é melhor upar a 2, mas eu tenho o costume de upar sempre a 1. Não sei porquê. É um costume horroroso que eu tenho de fazer isso aqui. Ó, você morre, hein? Você morre. Você morre. Ah, morreu. Ó. Morre aqui também, ó. A Tigre, morre. O Zóia está muito forte, rapaziada. Confia. Se você é platina para baixo, confia nessa build aqui. Não adianta fugir. Morreu também. Um inimigo foi derrotado. São as sombras se aproximaram. Poder da trindade? Vamos fazer um poderzinho da trindade. Que leva essa torre, hein? Aí, 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 aí. Sai. Aqui eu fujo na ult também, viu? Não pode ter vergonha de fugir, não. Achei que dá para fazer essa... Dá para fazer esse mini-tifão aqui, hein? Tem 30 segundos para fazer. É fiz já, né? Boa. Limpar os minions lá em cima. Que por enquanto está tranquilo. A gente já fechou praticamente, a gente está muito mais na frente, né? Muito mais na frente, eu acho. Falta um hit. É isso que a Ana Judite falou, eu acho. Limpar o wave. Aproveitar o tifãozinho, ó. Ele já vai junto com três minions lá em cima. Boa. Vamos pegar esses sticks aqui, ó. Vem, 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 vem. Nossa, mas eu salvei muito urso agora, cara. Tanquei a Adele e impediu os sticks de matar. Ô, Lola, cursão. Não vai nem agradecer, men. Boa. Tem muita gente que fala que não sabe jogar de jungle, né? Jogar de jungle é isso aí, rapaziada. Não interessa a hora. Enquanto você não fecha a sua build, você não pode farmar. Não pode parar de farmar. E seu farm vai ser contando com os objetivos, tá? Que nem estou na sentinela agora. Terminei a sentinela, já vou para outro farm. Se puder ser uma kill, melhor ainda. Se não puder, vai em outro lugar. Se a tigre é vim, morreu, morreu. Morreu, morreu. Só aceita que você morreu. Eu falei que morreu, não falei que era para mim. Morreu também. A DC vem seco, assim, solo contra o assassino. Não dá, cara. Só se o assassino for... Tiver com o farm muito atrasado. Senão não dá. Ó, o Rerson tá passando a calma aí no chifão. Ah, vou lá, mano. E que a gente tá com o debuff, hein? O debuff é chato. Tá bom, valendo. Moros vieram também? Então tá, tá aceito. A gente vai fazer rápido. Boa. Isso aí. Fechei asas do triunfo, nem percebi, cara. Asas do triunfo é um dos itens mais fortes que tem aqui para jungle, tá? Eu acho que também é indispensável para qualquer jungle, asas do triunfo. Se você quiser dar dano, né, é indispensável. Nossa senhora. Todo mundo me focou aqui, velho. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Só sai, só sai. Boa. Não adianta fugir. Tanta namorra, eu pareço o seu medo. Ninguém escapa das sombras. Sou rápida demais para você. Acho que dá para fazer a sentinela, hein? Morreu o tigre, morreu, morreu, morreu. Aceita que você morreu. Ninguém escapa das sombras. Dá para fazer essa sentinela, hein? Estamos com o debuff, mas já está acabando. Acaba o debuff, acaba, acaba, acaba. Agora até acabar também já, já fiz. Primeira vez que eu vou voltar na base desse jogo, hein? Vamos fazer lâmina brilhante, tá? Que eu falei que ia fazer. Agora sim, mano. Vamos ver como que é uma zoia com muito crítico. Nossa, começou com o milhão já, mano. E trezentos. Ok. Nossa senhora. Que monstro. Vale lembrar que eu estou fazendo essa build porque esse jogo também está deixando ser assim, tá, rapaziada? Tem jogo que não dá para a gente fazer full ataque, cara. Nossa, eu até tô. Tem jogo que não dá, mano. Se tiver, por exemplo, uma winona super fidada, cara, não dá para deixar de fazer capa do profeta, sabe? Ele é uma área mista também muito forte, não dá para deixar de fazer armadura pontuda. E daí por diante? Nesse jogo está deixando a gente fazer um ataque muito forte do zoia, cara. Morreu, Chix. Aê, nice. Sai, torre, sai, torre. Mentira, cara. A torre me deu 800 de dano, cara. Só que é isso. Só comigo que isso acontece. O outro time não acontece, não. Ih, acho que deu ruim, time. Nossa. Nossa, deu ruim. Vaz, ursão. Isso aí. Não. Meu Deus. Morreu por armadura pontuda, mano. Ele estava fugindo. Por que ele quis atacar mais, cara? Ursão 2 barra 6. Está faltando valena no jogo, hein? Para a gente ganhar. Ainda bem que os caras não levaram quase nenhuma torre, né? Está com 10k de farm na frente. A gente perder esse jogo aqui é... Muita cagada, mesmo. Porque a gente ganha essa fight aqui no mid, hein? Morreu, Tigre. A Tigre não aprende, mano. Morreu. Fazer sentinela agora, ó. Ih, o critão da zóia, mano. Porra. Sem debuff full crítico, cara. Sentinela é papel. Ninguém escapa das sombras. Só para não perder. O Blue e o Red são itens essenciais para vocês... Nossa, morreu todo mundo. Nice. Blue e Red são itens essenciais para vocês sempre fazerem, tá? Independente se está full build ou não. Ninguém escapa das sombras. Ninguém escapa das sombras. Boa, 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 boa. GG, né? Não adianta puxar a da morte. GG. Ô, eu joguei bem essa, hein, cara? Essa aí eu me orgulhei. Me orgulhei de mim. Nice. Isso aí, bora. Não fui MVP porque o Moro jogou muito também, mas é isso aí. Vamos de next. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E aí Obrigado.